Dizem também que a retenção do passaporte angolano do empresário pela justiça portuguesa é uma violação à soberania de Angola. Num exclusivo à TV5, os advogados do ex-banqueiro angolano denunciam violações sistemáticas aos direitos humanos do seu cliente e dizem que por esse motivo tiveram de recorrer à Corte Europeia dos Direitos Humanos para pedir o fim dessas violações. O sistema de justiça português tem violado sistematicamente os direitos humanos do doutor Alva Sobrinho que é um cidadão angolano, cidadania estilana, portuguesa também e o fez na medida em que por 13 anos tem o investigado sem que o faça de uma maneira a chegar a uma conclusão. Você imagina uma pessoa investigada há 13 anos ou o Estado que faz a investigação é muito incompetente ou realmente não pretende não pretende que a investigação chegue ao fim. Entre violações e mais violações, Alva Sobrinho é vítima da discriminação racial como nos relatam os advogados. Há uma evidente discriminação. Outros investigados ou acusados de pele branca não foram submetidos ao mesmo tratamento não foram submetidos às mesmas medidas de coação não tiveram passaporte apreendido e não são investigados há 13 anos sem uma conclusão. E também não são referidos de maneira desdenhosa. O meu cliente, o caso do meu cliente é referido no sistema de justiça português como o caso do preto. E não me parece que seja de maneira elogiosa. A esperança da equipe de advogados de Alvaro Sobrinho fora de Portugal é obter uma sentença europeia a favor do empresário. A Corte é uma entidade transnacional que, no nome da União Europeia, funciona e que tem poderes sobre os Estados Unidos. Significa que o sistema de justiça português, uma vez que advenha uma sentença na Corte favorável ao meu cliente, terá de obedecer essa decisão da Corte. Justamente para fazer cessar essas violações, essas sérias de violações e direitos humanos que são denunciadas à Corte. E o que nós esperamos é que ela, de fato, profira uma sentença no curso do processo que afaste, que impeça o sistema de justiça português de continuar essas violações denunciadas. Nós estamos muito confiantes, sobretudo depois da admissão da queixa na Corte Europeia de Direitos Humanos. Nós estamos muito confiantes num pronunciamento favorável da Corte. É fato favorável ao nosso cliente, favorável ao doutor Álvaro, porque a verdade é que as violações dos direitos humanos, doutor Álvaro, são grosseiras. Álvaro Sobrinho tem o passaporte angolano rendido pela justiça portuguesa. Para os advogados, trata-se de uma violação à soberania angolana. Não se esqueça que o passaporte angolano é propriedade do governo de Angola. Isso é uma violação à soberania angolana. Imagine que depois de 11 anos chegou à conclusão que você pode se evadir, que você pode fugir, aprendem bens, bloqueiam bens. Depois de 11 anos de investigação sem chegar a nenhuma prova. A situação, no meu modo de ver, é muito grave. E é por isso que na queixa dirigida ao Tribunal Europeu, nós também tratamos o tema colonial. Me parece que esse também, há não só racismo, como colonialismo. Entende que há precedentes nisso? Sim, me parece que é muito clara a postura do sistema de justiça português, essa postura colonial. Porque, imagine um juiz português, ou seja, o Estado português, se apropriar sem, ao menos, comunicar o Estado angolano de uma propriedade do Estado angolano. Uma informação sobre as marcas desenvolvidas junto da Corte dos Direitos Humanos da Europa, com sede em Estrasburgo, será entregue às autoridades angolanas. Nós, efetivamente, vamos dar conhecimento do que vem acontecendo na Corte dos Direitos Humanos às autoridades angolanas, para que elas conheçam o processo. Evidentemente, o doutor Álvaro jamais foi processado ou investigado aqui em Angola. Foi investigado na Suíça e o inquérito na Suíça foi extinto, ou seja, o governo suíço não encontrou quaisquer indícios de irregularidade na conduta dele. Então, nós vamos dar conhecimento às autoridades angolanas desse processo em curso na Corte dos Direitos Humanos. Claro, isso será uma decisão do Estado angolano, mas uma intervenção do Estado angolano contribuiria para restituir, e aqui nem falo, dos direitos individuais do doutor Álvaro, mas também da soberania violada de Angola. Álvaro Sobrinho, presidiu a comissão executiva do então Banco Espírito Santo de Angola entre 2001 e 2012. De acordo com a Justiça portuguesa, o seu nome está associado à falência do então ex-Banco Espírito Santo de Portugal, que deu lugar ao atual novo banco. O empresário angolano foi obrigado a desembolsar uma caução de 6 milhões de euros para evitar a prisão e estar sob termo de identidade e residência sem poder sair do espaço Schengen. Obrigado.